Olá, que bom encontrar com você aqui na tela da RBA TV, hoje no programa Agricultura Alto Vale. E a gente começa com novidade para o ano que vem. Em fevereiro será realizada mais uma edição do tradicional Dia de Campo da Cravil no Polo Tecnológico em Lontras. As inscrições são feitas pela internet. Já está quase tudo pronto para mais uma edição do Dia de Campo da Cravil. O evento, que reúne milhares de agricultores da região, será realizado no início de fevereiro do ano que vem. Devido à pandemia, o evento precisou ser realizado de forma digital em 2021 e com a participação de menos pessoas este ano. E é por tudo isso que há uma grande expectativa para o evento. A expectativa nossa é, depois de todo esse tempo parado, realmente voltar a trazer as pessoas de novo para o polo. O polo durante todo esse período não parou, toda a parte central de experimentos que saem daqui para ir para outros lugares continuou sendo feita, então tem todo um investimento atrás disso. A gente trabalha aqui com todas as culturas que a Cravil tem hoje, conseguimos ampliar um pouquinho dentro da área da Cravil, trazer novas culturas para cá. E a gente está esperando algo próximo a 4 mil pessoas, que é o último que a gente teve aqui presencial, foi mais ou menos isso aí. Os agricultores serão recebidos mais uma vez no polo tecnológico da Cravil, em Lontras. A gente consegue trazer numa pequena área, montar numa pequena área, um ensaio com várias opções aqui dentro. Claro que são todas conduzidas experimentalmente, então aqui dentro o cara consegue visualizar tudo o que existe na região que tem cunho mais econômico, desde milho, soja, até a parte de HF, que tem uma região muito forte. Então a gente consegue nessa área pequena concentrar todas essas opções e fazer vários experimentos aqui dentro para que a gente consiga fazer um filtro e o produtor consiga vir aqui comparar, tirar isso e levar para a propriedade dele. No dia de campo da Cravil, os agricultores também têm acesso a várias empresas que trazem as novidades no mercado. A empresa vem inovando, vem trazendo novas tecnologias, novos produtos. E aqui a gente tem uma oportunidade clara de poder mostrar isso para os produtores, poder atingir um grande número de produtores, um grande número de técnicos, quando é uma forma deles acessarem o que tem de mais novo em tecnologia hoje, para ajudar o produtor a resolver o problema que ele tem no campo. Então essa é a principal ideia, trazer soluções e poder, nessas oportunidades, demonstrar a eficácia, a importância de ter essas soluções empregadas no campo. Pensando que é o maior evento da região, a gente está há dois anos sem, o agricultor precisa de informações, a gente ficou dois anos sem estar próximo ao agricultor, então a gente está com uma grande expectativa, está trazendo novos híbridos, novas biotecnologias, está passando por agricultor da região, então todos os agricultores que se conseguir participar aí serão muito bem-vindos, o polo está fantástico, todas as empresas estão se dedicando justamente para essa volta aí, depois de dois anos separados. Será possível participar também do Espaço 360? O Espaço 360 vem com uma nova cara, A gente precisa começar a discutir hoje, o produtor não quer saber exclusivamente da lavoura, às vezes lá é um espaço multidisciplinar, lá você vai envolver gestão, a questão da administração, a questão de custos, essas coisas assim, e isso o produtor hoje precisa dessa informação. Então o Espaço 360 foi criado para ampliar esse conceito só, que a agricultura é um manejo, é só técnico, é só terra, é só fertilidade, e não, por trás da agricultura, como uma empresa, você tem a questão de gestão de números, administração, cotações, então a ideia ali é ser multidisciplinar mesmo. Oficinas também serão realizadas durante a edição do Dia de Campo da Cravil. Nós temos dois trabalhos que vão ser feitos, que já vem sendo feitos, que é com as mulheres, mulheres cooperativistas e com os jovens. A das mulheres vai ser feita uma oficina aqui dentro, com curso durante uma parte exclusivamente para as mulheres que estiverem aqui, onde a gente vai ter umas palestras e algumas coisas destinadas mais para essa parte de cunho feminino. A parte de jovens, a gente quer fazer a integração deles cada vez mais com a informação técnica, porque o jovem hoje ele tem muita informação, muita informação ele recebe, porém a gente precisa fazer alguns filtros com isso. Então a gente vai, provavelmente, na última a gente trabalhou com uma gincana técnica, onde eles tinham toda uma dinâmica durante o dia de trabalhos aqui, internamento no polo, e esse ano também vai ser alguma coisa dentro dessa parte de gamificação com eles. O Dia de Campo da Cravil vai ser realizado entre os dias 1º e 3º de fevereiro. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 19 desse mês no site diadecampo.cravil.com.br Mas eu acredito que esse ano vai ser um sucesso sim. Há dois anos que o produtor não conseguiu acessar as tecnologias nessa modalidade, desde o dia de campo, então acredito que a expectativa do público é grande e contamos com a participação de todos os agricultores do Vale.